Minha mãe é a pessoa que eu mais amo no mundo. Apesar de, às vezes, ela esquecer que é minha mãe e achar que é minha dona. Sabe, é quando a pessoa quer te controlar em tudo. A roupa que você veste, a comida que você come. Você leva casaco, você não leva casaco. Minha mãe, ela quer até aprovar a pessoa que eu namoro. Porque isso, pra ela, é amor. É cuidado, enfim. Mas pra mim é sufocante. Eu entendo, porque quando eu tinha dois anos, minha mãe entrou num incêndio pra me salvar. E salvou. Mas ela não... Não vai conseguir me proteger de tudo sempre. Tudo é incerto, menos o amor de mãe. Em novembro na Globo.